A gente contemplada também por todas essas palavras, apenas já caminhando um pouco no que a professora Nádia colocou, acho que precisaríamos caminhar realmente na linha da nossa organização. E aí contar um pouquinho da experiência, nós estamos realizando no sábado agora, na Praça Oswaldo Cruz, nós, então, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Rede Nossa São Paulo, o Fórum Social Temático pela Reforma Política, uma coleta de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular. Estão todos convidados, Praça Oswaldo Cruz, das 10 às 13 horas estaremos lá com a nossa barraca, são quatro ou cinco projetos de lei de iniciativa popular que estarão coletando assinaturas. Exatamente nessa perspectiva de sair para as ruas. Nós temos participado, ao convite do professor Comparato, do Movimento em Defesa do Povo Brasileiro, o professor Comparato também, com a professora Maria Vitória, tem reunido entidades, cidadãos, cidadãs, e encaminhando projetos ao Congresso Nacional, de modo que a estrutura jurídica do país seja pensada, principalmente a favor da democracia direta. Agora, o professor Podoveu, na última reunião, nos dizia, olha, nós precisamos sair às ruas. Então, evidentemente, é esse o convite que caberia a todos aqui, e lembrando que as ruas não é apenas Menina Paulista, mas a rua é toda a nossa periferia de cidade de São Paulo, lembrando que é lá que está acontecendo a violência. É lá que são mortos os negros, os jovens. Então, nós não podemos ficar aqui na faculdade. Sinto de muitas lutas, mas hoje não dá mais, porque também nós vamos novamente perder. Então, eu queria lembrar isso, lembrar que nós não fizemos a reforma política, que nós temos um Congresso dominado por uma ditadura do poder econômico. Nós vivemos, no momento, uma ditadura do poder econômico. E esse Congresso que nós temos é o pior e consequência de uma legislação que vem de 97, e que foi fazendo com que as empresas comprassem os nossos congressistas. Eles estão, o professor Ladislau, já nos conversamos sobre isso também junto ao MCCE, o poder econômico comprou o Congresso. E é isso que está acontecendo. E nós estamos correndo esse risco de quebra do Estado de Direito Democrático, exatamente porque nós temos um Congresso comprado por interesses que não são os interesses da nação. Então, eu acho que nesse aspecto é que nós precisaríamos agilizar o nosso trabalho e realmente ir para as ruas. Obrigada.